Eu faço várias técnicas de trabalho, uma delas é na chapa de alumínio, que é um trabalho feito numa chapa de alumínio, o óleo sobre tela, que é o tradicional, o espatulado, o acadêmico. O cliente chega se ele gosta de alguma coisa que está aqui, às vezes o tamanho não é adequado, eu faço a mesma peça no tamanho adequado para o cliente. Moldura também é opcional, de acordo com a decoração que o cliente tem, as tonalidades que o cliente tem, de acordo com o que o cliente quer. Esse daqui é 1,30 por 80, já é moldurado, é medida externa, então é um tamanho relativamente bom para você pôr do lado de uma mesa de jantar. Então, esse daqui é óleo sobre tela, impressionista, aqui é França antiga, mas é um quadro bem tradicional, óleo sobre tela mesmo. Eu divido em quatro vezes e à vista sempre eu dou um bom desconto, que é 20%, mas o processo normal é em quatro vezes, sem juros. É a loja 34 e o nome é arte em tela. Então, é fácil de localizar aqui nesse lugar. Música 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 Música